Aqui no departamento de seminovos da BMW Air Import, da Marechal Floriano Peixoto, além dos já conhecidíssimos e apaixonadíssimos carros da BMW, tem também veículos multimarcas para o cliente vir conhecer, né Junior? Isso, nós trabalhamos também com veículos multimarcas, que nós acabamos pegando como parte de pagamento tanto no novo como no seminovo, né? Então um exemplo disso é esse Volvo, né? É um C30, um R-Design 2011, um carro com 10 mil quilômetros, quer dizer, o carro está impecável, não tem absolutamente nada para ser feito, é só colocar a chave na indivisão, bater na partida e ser feliz. Ó, aproveitar a vida, por quê? Aqui quando a gente fala que é um departamento de seminovo, é seminovo de verdade? Exatamente, os carros são seminovos, não são carros usados. Sim, ou seja, o cliente vem, encontra um carro de procedência, de garantia, aqui é realmente a cereja do bolo em matéria de seminovo. Exatamente. Gosto de falar isso, porque o cliente que é exigente, vem pra cá, conhece a importe e sai de carro como o Junior gosta de falar. Marechal Floriano Peixoto, pelo número... 2610. E o telefone, Juliano? 3213-9800. Então fica aqui o convite para o cliente vir conhecer, né? É isso aí, a gente está esperando você.